Olá meninas, tudo bem? Sou oficineira Cida e estarei passando para vocês como preparar o recheio para ficar bem cremoso para o empadão ou empadinha. Esse é de frango com palmito. Eu espero que vocês gostem. Olá meninas, retornando. Aqui eu vou passar para vocês a receita do recheio para mim fazer ou o empadão ou a empadinha. Então eu cozinhei a parte do frango, desfiei ele, deixei ele bem molinho, todo desfiado. Aqui eu vou acrescentar. Vou dar uma refogada nele. Aí eu vou acrescentar uma lata de ervilha, uma lata de milho, milho verde. Os temperinhos que é o cheiro verde, eu coloquei picadinhos aqui com cheiro verde, salsinha, coentro. Um potinho de palmito picadinho. E aqui é depois para nós fazermos o creme. Aí eu utilizo um creme de cebola, pode ser da marca de sua preferência. Como eu vou estar utilizando o creme de cebola, eu não vou estar utilizando a cebola picadinha aqui, porque ali já vai estar, já contém a cebola. E vou utilizar duas xícaras de maisena ou farinha de trigo. Caso não tenha um, pode estar utilizando o outro. Aqui já tem uma esquentada, uma refogada. Coloquei um pouquinho de óleo também. Então, eu vou acrescentar todos eles. Um cheiro verde. Pode colocar a pimenta do reino, fica a gosto de vocês. Eu gosto de colocar um pouquinho nos moscais, até bem ralada. Dá um sabor diferente, muito gostoso. Pode estar utilizando na carne. Tanto na carne branca como na vermelha. Mexo. Por último, eu coloco sal. Não coloco muito não, porque comida salgada fica difícil. Sem sal, a gente pode ir acrescentando aos poucos. Se você quiser ele mais duradinho, mais vermelhinho, você pode acrescentar um pouquinho de colorau também, caso você goste. Ou a cúrcuma, ela vai ficar mais amarelinha. A cúrcuma também faz muito bem com a saúde. E também eu vou acrescentar o palmito. A gente vai mexer bem. Pra ele estar bem quentinho, onde todos os ingredientes possam estar já sendo bem refogados. Eu vou dar uma pausa, enquanto isso ele vai refogando bem. Aí eu irei dissolver. Peguei uma quantidade de água, olha. Aí vocês, é meio a olho, tá? Aí eu vou colocar as duas colheres de... Pô, aqui onde que dá pra ver. Aí eu vou acrescentar as duas colheres de sopa de farinha de trigo ou a maisena. Vou mexer bem. Eu tenho que soltar bem, né? Não pode ficar aqueles... Aqueles grudzinhos. E vou acrescentar também, ó, um creme de cebola. Pacotinho. Mexendo bem. Ao mesmo tempo ele vai hidratar aqui e fica mais fácil do vento de sopa. Não deixa ficar o... Ele empelotado não. Se não, depois na hora, aqui ele não dissolve. A hora que for comer, tá? Fica aqueles... Aquela massa que não foi dissolvida, fica ruim. Então, vamos... Encher bem. Enquanto isso ali vai... Aquecendo mais. A água que você cozinhou o frango, você pode estar utilizando aqui também. Você pode acrescentar aqui. Em vez de acrescentar só a água filtrada, pode acrescentar aquela água que você cozinhou o frango. Que tá melhor ainda. Já tá quase tudo dissolvido. Eu gosto de deixar o palmito bem picadinho, bem pequenininho, pra ele render mais. Mas na correria aqui eu acabei não cortando. E aí ele rende mais. Agora aqui eu vou acrescentar um pouquinho de sal. E vou pegar também um pouco da água que eu cozinhei o frango. Pra me acrescentar aqui. Então aqui, olha, já foi... Já misturei bem. Acrescentei um pouquinho da água que eu cozinhei o frango. Mexi bem. Nós vamos acrescentar aqui, ó. Caso precise mais um pouquinho de água, a gente acrescenta. E vamos mexer. Esse creme de cebola é pra massa ficar cremosa. Pra quando nós fizermos o empadinho, o empadão, ele ficar bem cremoso, bem gostoso, sabe? Não fica aquela massa seca. A gente mexe bem. Acrescentei um pouco de sal. Foi pouca água que eu coloquei. Vou acrescentar mais um pouquinho. Não dá pra tempo dela cozinhar, ó. Viu como que ela já fica cremosa, ó? Aí, pra nós fazermos a empadinha, o empadão, esse recheio tem que tá bem frio. Não pode fazer com ele, com recheio quente, não. Não estraga toda a massa. E a massa que nós iremos fazer também, ela é bem simples, bem econômica. Eu não utilizo ovos. E fica a massa folhada, fica aquela massa podre, como o pessoal fala, né? Então, o recheio aqui já tá quase pronto. Vou esperar ele dar mais uma... Fervura pra cozinhar a farinha de trigo, né? Mas ele já tá soltando o fundo da panela, ó. Aqui, se você quiser colocar um pouquinho mais de... Pimenta bebê, né? Um pouquinho mais. Fica bem cremosa, ó. Agora aqui, eu vou deixar ela esfriar, pra depois nós montarmos. Aí, eu vou preparar a massa junto com vocês. Ó. Esse barulho aqui é da panela. Ah, e se tiver a azeitona, a azeitona deixa pra vocês colocarem na hora de preparar, untar na paninha. Olha como que ficou. Esse aqui é o segredo dela ficar bem cremosa. Ó. Meninas, agora vamos preparar a massa. Pode fazer a empadinha ou empadão. Já coloquei uma colher de sopa de sal. Aqui tá a banha. Meio quilo de banha. Ou você pode utilizar a gordura hidrogenada. Gordura vegetal. E vamos colocar 200 ml de guaraná. Por uma vez. Aqui já tem um quilo de farinha, né? Agora nós vamos misturando. E já pôr a mão na massa. Eu já deixei a banha um pouco fora da geladeira. E como hoje tá bem quente, ó. Ela tá bem fácil de dissolver ela. Misturar ela na massa. E a gente vai mexer até ela desgrudar das mãos. E a receita só é essa. Fica uma massa bem fofinha. Que desmancha na boca. Bem leve. Inclusive, eu não utilizo ovos. Se precisar de um pouquinho a mais de farinha, pode acrescentar. Que hoje tá bem quente, né? Tá bem grudento, ó. Só ir sovando bem ela. Que daqui a pouco ela já dá o ponto. Se eu tô destreinada, ficar na cozinha, eu já tô recansada. Já faz tempo que eu não faço... Isso aí é tempo que eu não fazia nada. Tipo, durante 12 anos, quando o meu marido tinha comércio, aí eu fazia os salgados. Coxinha, risolho, os quibias, empadinha. Tinha mais coisa que fazia de salgado. Os croquete. Graças a Deus, vendia bem. Foram 12 anos trabalhando assim. Mas... Foi muita luta, mas também de vitórias, né? Aqui eu vou ter que pôr mais um pouquinho de farinha. Ela ficou ainda grudenta, olha. Já era pra estar soltando das mãos. Então, eu vou precisar de mais farinha. Vou dar uma paradinha pra mim pegar o outro. Tirei ela. Já acrescentei um pouco de farinha. Já tirei ela dali pra gente poder mexer melhor. Ela fica bem leve, ó. Bem macia. Aqui ela já tá no ponto já de... A gente passar pra forma. Ou pra fazer o empadão. Ou as empadinhas, ó. A massa já tá ótima. Ela tá soltando das mãos. Cansando. Tá bem misturada já. Ela misturou. O sal, a banha, o guaraná e a farinha de trigo. Aqui a gente já vai untar as forminhas. Ó. Aqui eu pego. A gente já modela na forminha. Depois eu estico e faço as tampinhas. A gente pode esticar a massa aqui. Corta com a boca de um copo ou a própria forminha, né? A largura da forminha. Ó. Aqui ela vai pra vasilha novamente. Enquanto isso, eu vou preparar as forminhas aqui pra já ir formando e pra preencher elas pra depois ir pro forno. Pincelar e ir pro forno. Aqui ela não cresce, viu? Ela fica dessa, desse tamanho mesmo aqui e rende umas cinquenta empadinha. Do tamanho médio. Já retorno com vocês. Agora vamos fazer a montagem, ó. Eu vou esparramar, abrir a massa aqui dentro da forma pra fazer o empadão. Ó. Aqui a gente pega um tanto, né? Conforme o tamanho da forma. A pequenininha é mais fácil de modelar. Trago aqui, ó, pra cima. Puxando as bordas aqui. Aí eu vou colocar o recheio e vou reservar aqui. Vou fazer as pequenininhas, as empadinhas pequenas, preparar elas, pra depois eu esticar a massa aqui pra mim fazer as tampas. Deixa eu passar um pouquinho. E venho com o recheio. E venho com o recheio. Vamos completar aqui. Que cabe bastante recheio, ó. E venho com o recheio. 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 Vou mais um pouquinho e vou cobrir. Como eu falei, eu vou reservar. E aí eu já vou preparar umas empadinhas pequenas também. Vou reservar ela aqui. E aí, agora, eu vou colocar... Pego um empanhado, ó. Faço umas bolinhas, coloco aqui dentro. E vou girando. O que ficou aqui de borda, transbordando, depois, com a tampinha, a gente acaba tirando ela. Ah, esqueci. Eu ainda vou colocar a azeitona aqui. Vou terminar essa. Fazer a tampa. Ó, a gente pode fazer a tampa assim à mão. Modelo ela aqui na mão. Então, eu já vi que já ficou mais ou menos o tamanho, ó. Jogo aqui em cima e venho tirando o excesso, olha. E essa massinha volta pra lá. Fica assim. Acheitadinho. Beba aquela massa novamente. Faço uma bolinha aqui de fundo. Nossa, eu deixei. O recheio fica bem cremoso, ó. A massa tá bem molinha, bem fofinha. E ela vai ficar bem... Bem fofinha depois. Fica parecida, aquela... Fica massa podre, né? Mas com pouquíssimo ingrediente que nós utilizamos. E a gente já vai levar pra assar. Modelo ela aqui no fundo, ajeito. Deixa eu sair um pouco a parte externa. Caprichar de recheio. Empunhando. Tem uma pedacinha. Coloca aqui por cima. Aí, vocês podem também esticar a massa. Aqui. E vou cortando mais ou menos os tamanhos das tampas. Aí, a gente pincela. A outra maior também a gente vai pincelar depois, que eu vou fazer a tampa pra ela. Mas é o mesmo modo desse. Só que pra maior eu vou ter que esticar a massa aqui em cima. Nós vamos colocar na forma, tanto a maior quanto as pequenininhas e levar pro forno a 180 graus. Vou fazer a tampa. Olá meninas, retornando. Olha, já desenformei o empadão. Ele ficou assim. Vou cortar pra vocês verem. E aqui foram as pequenininhas, as empadinhas. Aí, vou desenformar, ó. Elas ficam bem sequinhas. E fica bem cremosa por dentro. Bem cremosa, olha. Bem molhadinha. Então, recheio bem cremoso. Coloquei a azeitona. A massinha dela, ó. Bem, bem, ó. Chega de esfarelar, ó. Fica bem crocrante. Ó. Bem sequinha. Rostosa. Eu espero que vocês façam. E depois me diz como que ficou. E o empadão, a mesma receita, só no tamanho maior. Ela também fica bem... Ela também fica bem fofinha. Vou passar aqui. E ainda tá quente, ó. A massa chega de esfarelar. Bem... Tá quente, ó. Ela tá bem cremosa, tá? Eu vou deixar aqui em cima. Fica bem cremoso o recheio. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima oficina. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto